E aí galera, beleza? Aqui ainda falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Hoje um vlog rapidinho para dar uns recados para vocês. É o seguinte galera, vocês estão vendo esse vídeo na segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo no domingo e tá um calor desgraçado, digas de passagem, eu estou derretendo as minhas tetinhas. Sabe quando a teta soa por baixo? Tá soando por baixo e a minha teta... Eu tô gordo, né? Gordo soa a tetinha por baixo, tá desagradável. É o seguinte pessoal, eu hoje... Esse aqui é o vigésimo vídeo que eu gravo, acredito eu. Se não é o vigésimo, é o dezenove e eu gravei todos, agora eu vou editar todos e aí eu vou fazer thumbnail para todos, eu vou upar todos e eu vou programar todos para de hoje até o dia 3 de janeiro, que é quando eu estarei viajando, beleza galera? E assim, e não é só isso, eu vou viajar na verdade na quinta-feira de manhã dessa semana, que é dia 25. Então até lá eu pretendo gravar cerca de 80, 90 vídeos, se tudo der certo, é claro, porque que nem hoje eu fui gravar GTA e o servidor simplesmente não funcionou, apesar que agora ele funcionou. Eu fui olhar para a câmera e aí atrás do meu gravador está o GTA e ele entrou, mas demorou meia hora para logar no servidor. Então é o seguinte, eu já estou fazendo as gravações do final de ano, então acredito que a partir de hoje, de hoje até o dia 3, vai ter uma redução no número de vídeos, até porque eu estou gostando muito de editar, né? Eu estou virando um patife editor, rapaz. Então eu estou demandando mais tempo de atenção para cada um dos vídeos e aí a tendência é que realmente a quantidade de vídeos diminua, mas eu espero manter um padrão de qualidade, beleza pessoal? Ainda assim eu vou ler comentários, ainda assim eu vou participar no Twitter, eu só não vou realmente estar produzindo conteúdo. Então, por exemplo, vai nevar no dia 23, eu não vou conseguir gravar muita coisa na neve porque eu vou ter um dia ou dois para gravar. Com sorte eu vou ter dois dias para gravar coisas na neve. Então, a situação está bem complicada, jovens. Digamos que o tempo está bem curto para mim, para eu produzir tanto conteúdo assim, para cobrir aí tipo 10 dias. Mas eu vou me esforçar, vou fazer meu máximo. Eu conto com o apoio de vocês sempre, o seu joinha, o seu favorito é muito importante para mim, beleza? A tendência é que 2015 aí, principalmente janeiro, meu foco é tipo 150% do canal. Então eu quero sempre melhorar a qualidade, eu conto sempre com o feedback de vocês. Os comentários me ajudam demais a saber o que vai acontecer. Em janeiro dia 3 é meu aniversário, para quem não sabe. E aí durante aquele mês inteiro eu vou fazer alguns especiais ali em janeiro. Eu devo fazer o FAQ, que muitas pessoas estão pedindo, que seria um Patife Responde. Eu vou fazer uns especiais. Ainda hoje também eu vou ver se eu gravo alguma coisa com a minha namorada para essa semana especial de Natal. Vai ter um vídeo meu desejando um Feliz Natal para vocês, Feliz Ano Novo. E enfim, eu vou estar presente. E na minha viagem, muitas pessoas também pediram e perguntaram, eu vou gravar. Então eu vou filmar eu dando um rolê, eu vou filmar eu na piscina com a GoPro. Então tipo, filmagens embaixo da água, esse tipo de coisa. Para a gente dar uma risada, para a gente trocar uma ideia, para a gente se divertir. E eu espero que vocês curtam. Espero que vocês curtam bastante aí esse período também. Espero que vocês consigam aproveitar esse final de dezembro. Até porque janeiro está aí. E tem viagem para caramba, e tem coisa para caramba, e tem vídeo para caramba, e tem jogo para caramba. Meu Deus. A série de Fair Cry não vai parar. Eu vou começar alguma série de jogo de carro. Acredito que o The Crew, porque eu parei de jogar The Crew por causa de falta de tempo. Mas eu vou voltar a jogar. Enfim, vai ter bastante coisa. E eu espero que vocês gostem do especial GTA 4 com mods. Eu estou praticando o esquema de mods no GTA e com o GTA 4. Porque GTA 5 lança para PC agora em janeiro. E aí vamos ter série com mods até, moleque. Meu Deus do céu, velho. Vai ter uma hora que eu vou estar jogando Pokémon no GTA. Mano, vocês não estão ligados. O bagulho não tem nem vídeos. Beleza, pessoal? Eu espero que tenham gostado de mais esse vídeo. E sim, não esqueçam de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui. Um abraço do Partif, pessoal. Até a próxima. E valeu!